Meu nome é Rosinete Alves da Silva, tenho um filho preso e passei cinco anos sem visitar meu filho. Tem aquele processo daquela revista íntima que eu achava muito humilhante, eu nunca aceitei isso. As mulheres que visitavam, as famílias que visitavam, me contavam da humilhação que passava, não aceitava passar por aquilo. E fiquei esses anos todos sem vê-lo. E soube através de programas de televisão que o Marcelo Freixo fez uma lei que acabou com isso. Aí eu passei a visitá-lo, hoje meu filho tem perspectiva de vida, está estudando, fez a prova do Enem, estou muito feliz. Ele me abraça, diz que de lá ele saiu um novo homem que nunca mais vai cometer erro. Eu creio que porque hoje também estou visitando ele. E esses cinco anos passados, ele não tinha perspectiva de melhora de vida, só era ódio, só era revolta. E hoje visitando, a situação é outra. É ver meu filho mudado, é ver meu filho dizer daqui eu saio um novo homem, eu quero o melhor pra mim, nunca mais eu boto o pé nesse lugar. Ele me abraça e diz, mãe, nunca mais você vai vir aqui pra me ver. E graças ao Marcelo, que enxergou a família do preso, que não teve um político que lembrou disso, dessa humilhação que a família passava. Nenhum político teve coragem de fazer alguma coisa, o Marcelo fez. Eu agradeço muito a ele. As pessoas falam assim, é bandido bom, é bandido morto, você escuta isso aí quase todo dia. Pra mim, bandido bom é bandido transformado, é um homem de bem, um homem melhor. Esse pra mim que é, porque todo mundo vai passar porque eu tô caçando. Isso não tem cor nem classe social. Eu tenho uma filha que vai se formar em engenharia civil. Eu tenho outro filho que é muito trabalhador, que nunca errou. Por que esse que errou eu tenho que achar que não tem jeito? Tem jeito, ser humano tem jeito. Todos nós temos jeito. Eu tenho um homem que achar que não tem jeito.